O problema mais grave do antipói é esse aqui, é a ausência de calçadas. As pessoas são obrigadas a andar no meio da rua. A gente nota que falta tudo numa rua com esse padrão. Isso aqui teve sentido nos anos 70, onde isso aqui era um matagal. Agora não, a coletiva cresceu. A cidade ganhou outro padrão de trânsito, de veículos, de tudo, acompanhando o Brasil com as mudanças que teve. Nós precisamos viabilizar as cidades. E rever radicalmente a questão de mobilidade urbana, de segurança, de financiamento para essas mudanças, política fiscal, de tudo. Porque, de fato, a coisa está muito ruim.